Oi pessoal, tudo bem? Vou explicar para vocês a rotina desta semana. Na segunda-feira, nós vamos colorir a letra E e colar papel picado em cima da letra I. Na terça-feira, nós vamos colorir o número 2 e depois colar a lã em cima do pontilhado do número 2. E na quarta-feira, nós vamos passar o dedinho na tinta guache e cobrir o pontilhado da letra E. Na quinta-feira, nós vamos observar qual é o caminho mais curto e pintar ele de cor amarela. E observar qual é o caminho mais longo e colar bolinhas de papel crepom sobre ele. E na sexta-feira, nós vamos brincar. Nós vamos brincar com os cotonetes. O azul, nós vamos pôr na casa azul. O cotonete vermelho, nós vamos pôr na casinha vermelha. O cotonete amarelo, vamos colocar dentro da casinha amarela. E o cotonete verde, dentro da casinha verde. Uma boa semana pra vocês. Beijo, crianças.